Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, tudo bem com vocês? Estou ótima e estou super feliz de estar mais uma vez aqui na Rádio Mundial e hoje nós vamos falar sobre mediunidade Será que você é médium? Quais os sinais para identificar então quem é médium? Como é que ocorre a incorporação? Você acha que os espíritos podem ser evocados? Será que um médium pode ser considerado mais forte do que um outro médium? Quais são os tipos de médiums que existem? E será que as pessoas ficam realmente inconscientes? Bom, a primeira pergunta que eu faço Você está me ouvindo, você deve estar curioso Como é que a gente sabe que você é médium? Muito bem O codificador do espiritismo, Allan Kardec Ele falou o seguinte Todo aquele que sente em um grau Qualquer influência dos espíritos É, por esse fato, médium Então, se você sente alguma coisa com a espiritualidade Com o mundo dos espíritos Querendo ou não, você é mediúnico Portanto, o médium Ele é um porta-voz de um mundo Que as pessoas desejam que exista Ele age, portanto, como um canal de alívio Para muitas aflições Mas, o que é essa mediunidade? Será que eu tenho essa mediunidade? A mediunidade é a capacidade de comunicação entre homens e espíritos Só que a mediunidade não escolhe credo, raça ou condição social Os médios, eles são encontrados na religião espírita Também no catolicismo, claro E não raro em outras religiões Que até seguem normas mais rígidas Mas, será que a mediunidade existe? Eu vou contar uma coisa para vocês Tem um físico francês chamado Patrick Drott Diplomado em Física pela Universidade de Colômbia Ele disse o seguinte Olha, não é possível dizer que a mediunidade não existe A ciência sabe como o cérebro funciona quimicamente Mas ele não conhece o que faz o cérebro funcionar Nos casos mediúnicos Portanto, conclui-se que a mediunidade não pode ser vista apenas como algo religioso Mas um atributo biológico Tradução Quando alguém perguntar assim Ah, você diz que tem mediunidade, que não tem mediunidade, isso e aquilo E entra muitas vezes até com pessoas de credos religiosos diferentes Ah, isso não tem nada a ver, isso não existe Mas se um físico está dizendo que ele é formado e diplomado em Física Na Universidade de Colômbia Ele explica o seguinte Você não pode dizer que a mediunidade não existe Ela existe A gente entende que o cérebro passa por grandes transformações Por conta dos componentes mediúnicos Mas falar que não existe, não pode Ele não pode ser cientificamente comprovado por enquanto Mas que esse fenômeno existe Tem que ser respeitado A própria OMC já tratou sobre esse tema Falando que muitos casos de depressão São até na realidade fatores mediúnicos E como é que ocorre a mediunidade? O que acontece? O médium Ele é capaz de produzir uma atração magnética E como um imã Ele vai captar esse campo áurico de uma pessoa que já morreu Portanto, ele acaba sendo como uma ponte Entre vivos e espíritos E ele acaba experimentando fenômenos Que desafiam até a ciência Portanto, toda pessoa que é dotada de intuição e sensibilidade E se acredita Exerce a sua faculdade mediúnica Agora, quais são os sinais Que uma pessoa é médium? Esse médium, por ser mais sensível do que os outros Tem com maior frequência As flutuações de humor Muitas pessoas confundem os processos de bipolaridade Que, na verdade, podem ser sinais de mediunidade Ele acaba vivenciando situações estranhas e aflitivas Agora, o primeiro sintoma da mediunidade É a facilidade que ele tem de captar energias Em um determinado local O médium também sente dores de cabeça Quando ele está em um lugar público Fica irritadiço E tem até dificuldades Esse é o principal ponto, para mim, da mediunidade Ele tem dificuldades de conversar Geralmente com a família E diz o seguinte Ninguém entende ele Todos esses sinais Eles são acompanhados ou não Por incorporações mediúnicas Que ocorrem de modo consciente 98% das pessoas são conscientes São semiconscientes E 2% apenas não lembram absolutamente de nada São os médiums inconscientes Eu sou médium Não sou inconsciente Todas as vezes que eu incorporei Foram corporações semiconscientes Até explico isso nas palestras Eu acho a incorporação inconsciente Algo Eu teria até medo De sentir Eu já tive a primeira vez Que eu fui até Num centro de Umbanda Quando eu fui levada Eu tinha 13 anos 12 para 13 anos Quando eu fui levada E fui para um centro Eu entrei E começou toda a música Enfim Aquele Os atabaques Aquela coisa toda Eu lembro que eu caí ao chão E eu não me lembrei Absolutamente de nada Como se eu tivesse desmaiado E esse quando eu estou indo embora Inclusive até machuquei as mãos Quando eu fui embora As pessoas falaram assim Olha, eu tomei um passe do seu caboclo Eu falei O que? Mas como? Nem lembro disso Seu caboclo é muito bom E as pessoas me cumprimentando Cumprimentando não é a palavra Mas agradecendo Pelas orientações Essa foi a primeira vez A primeira vez que eu fui no centro E a única Que eu fiquei totalmente inconsciente Todas as Eu sou Imagina 34 38 Quase 37 anos Eu sou Médium De De frequentar E tudo mais E o restante Eu tinha Essa consciência Sabia o que eu estava falando Para as pessoas Mas eu não tinha um controle Então as minhas entidades Elas quase que dominavam O tom das minhas palavras No qual eu orientava Mas eu tinha plena consciência Do que estava acontecendo Porém eu não tinha O controle Então isso que fique bem claro Ou seja Os médiums Eles atuam de modo consciente 98% Ou semi-inconsciente E inconsciente Que não se lembra Absolutamente de nada Apenas 2% Agora Como é que começa A incorporação O médium Ele se harmoniza Ele fecha os olhos E faz uma oração A sua mente Portanto Então Ela é apaziguada E depois de alguns minutos Começam a ter os arrepios O calor A aceleração Dos batimentos cardíacos Os movimentos involuntários E a sensação De outra energia Ao seu redor Mas como é que a gente Pode saber Que o médium Está falando a verdade Ou não De acordo Com Allan Kardec A gente tem que recorrer Ao nosso juízo Para apreciar Porque existem sinais Que vão permitir E descobrir Se a pessoa Está falando Está irradiada De uma entidade Ou não E a gente pode Evocar todos os espíritos Também de acordo Com Allan Kardec Sim Aqueles que deixaram A vida há pouco tempo Que viveram Há muitos anos Os mais conhecidos Os mais simples Os nossos parentes Ou amigos Sim Mas é importante Deixar claro Que eles nem sempre Querem conversar Com a gente Por muitos motivos Que muitas vezes Nós desconhecemos De modo geral Também os espíritos Gostam de ficar Familiarizados Com as pessoas Que estão fazendo Essa captação A faculdade De evocar os espíritos Não implica Por estes A obrigação De estar sempre À disposição Quando a gente Está chamando A gente tem que respeitar Também a vontade Do médium E respeitar também A vontade dos espíritos A gente aconselha Que qualquer exercício Ou prática Do espiritismo Seja feito Por pessoas Esclarecidas Por pessoas Também espíritas Para você entender Esse processo Da espiritualidade Porque eu sei Eu já passei Por esses momentos De processos De incorporação A gente pode Estar acreditando E entendendo Que você tem Um monte de espíritos Querendo trabalhar Com você E você Com o tempo Começa A fazer Um tipo De uma peneira Na qual Você vai sentir Quem é O teu mentor Principal E existe Médium Mais forte Do que o outro Não existe Médium Mais forte Do que o outro Alguns podem Ter um nível Melhor De percepção Mas não existe Nenhum tipo De hierarquia Que você fala Não O fulano é melhor O outro é melhor Não Todos os médiums Eles são dotados De iguais capacidades E responsabilidades Alguns Podem estar Numa maior Frequência Ou com mais Religiosidade Ou com mais Contato espiritual Num determinado Período Mas isso não significa Que sejam melhores Do que os outros Pois Todo mundo É espiritualmente Igual Perante Deus Eu me lembro Que em 94 95 96 97 Até 98 Eu entrei Num processo De psicografias De uma intensidade Que eu não parava Era de Noite Eu estava Psicografando Depois isso acalmou Um pouco Quando isso Deu uma acalmada Na minha vida Eu passei a escrever Os livros Romanciados Eu escrevi Espírita Marginal Escrevi Outros livros Que é A Chinés E o Sapato de Seda Escrevi A Maria Judia Alquimista Que eu até lancei Mas livros Esses foram escritos Quer dizer Eu deixei de psicografar De receber as mensagens Espíritas Porém Uma nova manifestação Acabou acontecendo Então Tudo isso Tem um processo Se de repente Você estava Com uma entidade Que você Recebiu uma entidade De repente Você parou Na frequência dela Ou de repente Eu escuto muito isso Ou leio através Do Facebook Por exemplo A pessoa que Sentiu uma entidade Cigana Agora ela não está É um outro tipo De energia A gente tem que respeitar Esses processos De energia Mas existem Vários tipos De médiums Nós citamos Por exemplo O médium de cura Que é aquela pessoa Que faz a imposição Das mãos Também ela faz Através das orações E suas cirurgias Espirituais Ela faz a cura Das pessoas O mais famoso Médium É o João de Deus Que está em Goiás Muitos médiums Que eu conheço São desobsessores Que são capazes De orientar Os espíritos Que não são tão evoluídos Para contribuir Para essa elevação E evolução espiritual Os médiums Mais intuitivos São considerados Os mais elevados Porque eles ouvem Eles sentem E recebem o pensamento Dos desencarnados Até de modo consciente Os médiums Psicógrafos Que escrevem Mensagens Provenientes Do plano espiritual E eles são Auxiliados Por seus mentores Essa categoria Nós temos O grande médium Divaldo Franco Nós temos O nosso grande Mentor espiritual Chico Xavier A dona Ziba Gaspareta também Nós temos Os mais comuns E mais fáceis De ser encontrados São os videntes O que são os videntes? São as pessoas Que tem visões De cenas Ou pessoas São encarnadas Ou não E a pessoa consegue ver Ter toda uma nova situação E os clarevidentes Que consegue visualizar O desencarnado Ou consegue ver Também cenas distantes Os médiums telepatas São médiums Que ouvem a voz Dos desencarnados Como se fosse Uma espécie De intuição E de voz interior E existem aqueles médiums Que fazem a xenoglacia Ou xenoglossia Que eles falam Ou escrevem Em outro idioma Então que tipo de médium Que você é? Os mais comuns Que a gente encontra São os de cura Os intuitivos Os videntes Os clarevidentes E os telepatas Tem médiums Que chegam Na frente de uma pessoa Começam a sentir Tudo o que está acontecendo Com ela Ou conseguem ver Com uma clara evidência Situações Que outras pessoas Não conseguem enxergar O que eu mais entendo Que acontece Quando as pessoas Conversam comigo Ela fala assim Mônica Eu vou num centro espírita Para desenvolver Mas demora tanto Ou as pessoas Não me compreendem Eles precisam Que eu passe Por anos e anos A fio Estudando O kardecismo Mas é assim Que funciona No centro espírita A base dela É exatamente essa Você vai Acabando aprendendo Como a sua escola Degrau por degrau Para você tomar Essa consciência Da sua força E da sua energia E pode demorar anos É a mesma coisa Isso vai acontecer No centro de Umbanda Isso vai acontecer No centro de um candomblé Ou você pode Também estudar Sozinho em casa Como autodidata Através dos livros De Allan Kardec Ou de outros Mentores grandiosos Que já trataram Sobre o tema Quando eu sempre falo Sobre mediunidade Eu sempre me remonto A lembrança De quando eu era Menininha Eu tinha A primeira vez Que eu vi os espíritos Eu tinha 6 anos Eu fui numa festa E eu estava Foi assim Foi pra mim Na época Foi impressionante Eu estava numa festa Eu estava com 6, 7 anos E comecei a ver Os espíritos As pessoas Que estavam desencarnadas Na festa Das crianças Que estavam lá Acabou Nessa festa A gente acabou criando Uma fila De crianças Todo mundo querendo Falar comigo Os pais Dessas crianças Também queriam Falar comigo E o aniversariante Ficou tão bravo Comigo Porque eu fui Chamar a atenção Que ele me bateu Ele me deu uma surra No meio da festa dele A ponto de No outro dia Os pais do menino Irem em casa Para pedirem desculpa E eu não entendia Porque eu via Dava os nomes Das pessoas Que estavam acompanhando E dava os recados Isso foi desenvolvendo Foi quase que diariamente Até eu montei Um pequeno centro Espiritual Na minha casa Eu lembro que meu pai Ficou angustiado Minha mãe também Aí eu fui levada Para a Umbanda Onde eu fiquei Na verdade Alguns meses Voltei para casa Continuando com os meus Atendimentos Com 12, 13 anos Eu já tinha criado O meu jogo de búzios Que hoje virou um livro Que é o Inclusive Eu relancei ele Agora recentemente Eu jogava búzios Gente Eu tinha 12, 13 anos Quer dizer De onde você tem Essas informações Como é que isso funciona Quer dizer Com 15 Com 17 Eu estava raspando A cabeça no candomblé De novo meus pais Não aceitaram E com 18 anos Eu pego minha mochila E saio de casa E vou falar Com a mãe menininha No cantoá Para tentar entender O que estava acontecendo Comigo E o que ela me responde Através de um recado Da filha dela Que essa mediunidade Ela tinha que ser Continuada Que eu me tornaria Uma pessoa Que eu teria Um caminho diferente Do candomblé Ou da Umbanda E com o passar dos anos Quer dizer Na verdade Eu fiquei um ano No Nordeste Fazendo toda essa Eu não queria voltar Para São Paulo Até porque meu pai Não concordava Nem minha mãe Eu fico lá Em Salvador Quando eu volto Aliás eu fiquei em Salvador Um ano tentando Entender minha mediunidade Para me manter Eu me tornei Uma empregada doméstica Lá E fazia serviços de casa Estudava sobre a espiritualidade Eu volto para São Paulo E acabo fundando O primeiro centro espiritualista Do Brasil Onde se ensinava As matérias De A a Z Esse centro espiritualista Eu fechei agora Em 99 E 2000 E eu mudei Para uma chácara Onde eu exerço O meu trabalho Como escritora Mas é um caminho Ardo Não é fácil Tem muita pedra No caminho Então primeiro Você precisa ter Como dizia Chico Disciplina Disciplina E disciplina Então a mediunidade Para mim É algo lindo 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 E realmente valoroso Quer dizer A gente está no país Mais espiritualista E espírita do mundo E existem mais De 30 milhões De simpatizantes Portanto É muito melhor Aqui no Brasil Você desenvolver Essa tua mediunidade Aprender sobre a mediunidade É muito mais fácil Nós temos um campo Muito mais fértil Bacana né A mediunidade É algo que eu Me encanta O Irineu Estava conversando Com a gente antes Aqui antes do programa Um dos maiores médiuns Que eu conheci O Irineu Que é irmão do Gasparetto Filho da linda Maravilhosa Zipe Que é o nosso Da Zipe Que é o nosso ícone Da mediunidade Nós estamos falando Na Rádio Mundial Que conta com mais De 200 profissionais Na área espiritualista Aqui nós temos No Brasil Uma riqueza Onde a gente pode trocar Informações Sobre isso Bom Antes da gente continuar Eu vou deixar o meu contato Para você me procurar Eu estou Eu ainda não tenho site Na verdade eu trabalhei Durante 12 anos No Portal Terra E o Portal Terra Servia muito para mim Como esse elo Que tinha o contato Comigo Fale com Mônica Bom Filho Eu acabei não criando Nenhum site Ainda vou ver Se eu crio Ano que vem Ainda não estou Com Às vezes eu sou Um pouco avessa A essa parte Da tecnologia Mas meu filho Me convenceu Eu estou no Facebook Até no começo Ele responde Me ajudava Me orientava Como é que eu tinha Que responder Hoje eu estou adorando Mas eu estou no Facebook Tem uma página Minha Que é a minha página Na página pessoal De amigos Ela está lotada Tem o Mônica Bom Filho 1 E tem o número 2 O 2 não tem ainda Tanta gente Tem mil e poucas pessoas Num já está lotado E tem a página Onde você Apenas no curtir Você recebe diariamente As mensagens Que eu posto Todo dia Que eu adoro Eu coloco sempre Às 8 da manhã Eu coloco as mensagens De positivismo E espiritualidade Faço os lançamentos Dos meus livros Digo onde Que eu vou estar palestrando E lá eu acabo Trocando as ideias Com as pessoas Então você vai lá Coloca assim Na busca No Facebook Mônica Buon B-U-O-N Mônica Buon É Mônica Buon Mas você colocando Mônica Buon Você vai me encontrar E eu vou te dar um alô E agradeço A sua A sua participação Lá no Facebook Como amiga Eu estou lá sempre Todo dia Estou sempre lá Vendo as minhas mensagens Os meus recados E para quem não sabe Se você quiser entrar Em contato comigo Hoje não Porque está fechada Porque a editora Está fechada hoje Sábado e domingo Está fechada Mas de segunda a sexta Você pode ligar Para a editora Então anota o número Vou deixar o número De contato Onde eu faço O mapa astral Esse mapa astral É uma ferramenta Maravilhosa Para autoconhecimento Também Eu fiquei 23 24 anos Sem fazer Esse tipo de orientação Porque eu fazia O programa na Bandeirantes Depois eu tinha Esse centro espiritualista Que eu falei para vocês E eu retornei Há pouco tempo A fazer o mapa Então anote aí Pega já Uma caneta E o papel Você vai ligar para 011-4708-1950 Eu vou repetir Para você anotar 4708-1950 É o telefone da editora E da nossa central de atendimento Mas é de segunda a sexta Hoje não tem ninguém Você liga para lá Você vai Provavelmente Você vai estar falando Com a Márcia E a Márcia Vai te orientar Como é que você Vai entrar em contato comigo Esse contato É feito pelo Skype Se você quiser Então você precisa Ter a instalação do Skype Porque eu não faço Não faço orientação Nem por telefone Nem por e-mail Então de segunda a sexta Das nove até às cinco Você liga Chama pela Márcia O telefone é 11-4708-1950 Então se você quiser Fazer o mapa astral Para esse autoconhecimento Para ver seus fatores Mediúnicos Se você quiser Ou como é que vai andar A tua vida em 2014 E 2015 Alguma coisa que possa Estar acontecendo Negativo Que você está chateada Com amor Com saúde Com trabalho A gente analisa Tudo isso com calma De segunda a sexta Você liga para a editora 11-4708-1950 Pede para falar com a Márcia E ela vai passar o meu e-mail Para você pedir o formulário O meu e-mail é M de Mônica M ponto Eu vou soletrar B de Brasil U de Unido O de Osvaldo E N de Nair M ponto Boon Arroba Terra Ponto com Ponto BR Então você entra em contato E a gente vai mantendo Assim Vamos estreitar O nosso Conhecimento E falando de Mediunidade Eu tenho certeza Que você já deve ter tido Uma premonição E essa premonição É geralmente Realmente É um aviso Do espírito protetor E a gente acredita Então Que antes de encarnar Nós teríamos Esse conhecimento Das provas Que nós vamos vivenciar Então a gente Consegue conservar Uma espécie de impressão Em nosso íntimo Essa impressão Que que é A voz do instinto Que é a intuição Ou a premonição Então se você é uma pessoa Que tem muita premonição Muita intuição Você pode Aperfeiçoar isso E dando crédito As premonições Também boas Porque tem pessoas Que só tem Impressentimento ruim E quando isso acontece O que que melhor A fazer É a gente ora E pede Pra se livrar disso E Deus Envia quem Deus envia Os nossos anjos Da guarda Os nossos mensageiros Tão amados Pra afastar A gente Do perigo Agora você já notou Que tem gente Que só tem Pressentimento ruim Você chega perto dela E fala Estou pressentindo Que você vai bater O carro Estou pressentindo Que você vai ser Roubada E você tem Que verificar Se essa premonição É alguma coisa Por exemplo Negativa dela De repente Se ela é uma pessoa Muito pesada Ela só vai ver Coisas ruins Então Pra gente fechar O nosso dia de hoje Como é que a gente Se prepara Pra mediunidade Estude muito Procure um centro Ou um grupo de amigos Pra você dividir Essas ideias Saiba ouvir as críticas E também seja humilde Sempre ao receber Os elogios Tenha cuidado também Com a sua alimentação O corpo nada mais é Do que seu templo Deixe ele sempre Bem harmônico E nos dias De trabalho espiritual Evite comer carne vermelha Ou beber algo acólico Eu sou vegetariana Há 46 anos Por conta de deixar O meu templo limpo Aliás Se você está pensando Em ser um vegetariano Ainda leva 10 anos Esse processo De você carnívoro Para vegetariano Geralmente leva Não gosta de nada Cortado abruptamente Seja sereno Apaziguador E seja coerente Sempre E eu fecho O nosso programa de hoje Fazendo o Salmo 30 Desejando pra você Toda a paz do universo E que através Da explicação de hoje Que você encontre As respostas E deixe que seus mentores E guias espirituais Façam que você busque E encontre pessoas Que irão ajudar Vamos ao Salmo 30 Então Se você puder Feche os olhos Para ouvir Salmo 30 Salmo 30 Glória A ti cante louvores E não se cale Senhor meu Deus Eu te louvarei Para sempre E sempre Meus anjos queridos Bom domingo Uma ótima semana Fiquem com a proteção Fiquem com a proteção Fiquem com a proteção de Deus E dos nossos anjos da guarda Namastê Até o próximo programa Obrigada Você acaba de ouvir Na mundial Programa Mônica Bom filho Anjos Alquimia Oráculos Cristais Mônica Mônica